Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí ela bebeu droga remédio e aí é mais tempo que ela saiu daqui Então a senhora que está com um surto, ela via a evadice do local, a gente recebeu a informação que ela está no final da viela, a gente vai lá averiguar. Eu sou boa de c******, ela não é gente, sou boa de c******. Todo mundo fala que você é boazinha, faz aí, tá tranquila, faz de boa. Mas todo mundo me tirando. Não, ninguém está tirando. Não, 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 não. Senta aí, senta aí. Senta aí. Olha para mim, olha para mim. Fica de boa aí. Não precisa de c****** não. Só senta aí. Dá uma descansada. Ficca de boa. Eu estou comigo. Ficca de boa. Não, não, não. Olha para mim, olha para mim. Não vai ver, deixa eu falar. Mildo, Mildo. Fica calma, tá bom? Beleza? A gente está aqui para te ajudar, tranquilo. Você é bolita, mas... A polícia está aqui para ajudar. O meu próprio filho me tira, só do mundo da minha filha. Sua filha tá preocupada com você? Eu vou ter que me tira, seu policia. Se eu me der uma bala na minha cabeça. Se eu me der uma bala na minha cabeça. Ah, lógico que não. Para. Eu quero morrer. É só você ficar calma aí, tá bom? Eu quero morrer, seu Deus, eu tô comigo. Eu quero morrer. Eu tô com a mulher dela. Você vai ter uma bala na minha cabeça? Com a mulher dela? Eu sou tão queira, seu policia. Eu sou tão queira. Sinta aí, eu sou tão queira. Eu sou tão queira. Eu sou tão queira. Tá bom, tá bom. Sinta aí, sinta aí. Ele vai me matar. Ele mata. Vocês são familiares. Vocês conseguem controlar ela. Eu sou tão queira. Porque é assim. Eu sou tão queira. Eu sou tão queira, seu policia. Ela vai ser reticada. Eu sou tão queira. Eu sou doária. Eu sou doária. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ninguém vai me matar. Calma, tia. Calma, tia. Senta aí, fica de boa. Calma, se acalma, se acalma, se acalma. Segundo os familiares, disseram que ela fez uso de entorpecentes e ingeriu bebida alcoólica. Então, aqui a gente vai fazer contato com o Samu, pra eles medicarem com o Zela pro hospital. Nada. Não. A gente tá aqui pra te ajudar. Então, o que você tá fazendo aqui? Pra te ajudar. Você tá aí meio nervosa? Mas eu tô ajudando o quê? Você tá nervosa aí? Eu tô não. Você tá gritando? Então fala baixo. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Seguinte, ó. Fala baixo pra você provar aqui. Eu tô falando baixo. Eu tô falando baixo. Você tá calma? Eu tô calma. Tá de boa? Não é não. Senta. Tá calma. Então, calma. Então, senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Deixa ela na cadeira, senão. Ou deixa ela sentada aí, meu. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Levanta mais não, quer. Não, vai entrar. Eu tô te ouvindo. Ô, bonito. Quero que eu chamar vocês. Eu tenho alguma coisa? Não. Eu sou bandido, eu sou estafricante, eu sou o quê? É só você mostrar pra gente que você tá calma, tá de boa. Tá calma. Não sabe mais o que fazer. Aqui, na verdade, os filhos, a gente... Isso aí já causou uma desagregação à família total. Eu já tinha saído fora, eu voltei, porque isso aqui os mais já tinham tomado conta da casa. Eu tava sustentado, ela tá de prova sobre os filhos. E aí a gente volta, porque isso aqui foi contrado, isso aqui não foi invadido. Então, é uma luta, mas a gente conseguiu. Por isso que a gente tá aqui. Então, a minha preocupação é mais com eles, é mais com a neta. Mas ela não tem mais jeito, o que que eu vou fazer? Eles pediram a minha ajuda, eu voltei. Agora que eu sou um herói. Ela apetiquei na minha vida pessoal também, pra poder ajudar eles. E via, só que a gente tem que conviver com ela. Agora que eu posso fazer. Começou no tratamento, não é isso? Sim, ela não quis mais fazer. Abandonou o CAPES, abandonou... Aí o que que acontece? 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 O programa todo é o crack. Agora além do crack, eu volto a bebê, né? Não é isso? E assim, a gente não tem o que fazer. O marido já não tem eles, como os filhos. Os filhos já saíram, né? Dois já não moram mais aqui. Só tem ela, que não vai mais ficar. Amanhã eu já tô saindo daqui. Já tá saindo. Que não tem como ficar aqui. É, não tem como ficar, hein? Eu tô com essa ideia aqui. Aí a gente precisa se livrar da casa. Eu quero vender pra cada um. Mano, mas a gente não acaba, né? A casa não tava assim, moço. Ela destruiu tudo a história. É, destruiu? Tava tudo perfeitinho a casa. Olha por aí, eu gostei de você. É o meu. É? Se você gostou de mim, eu gosto de você também. Mas os outros... Pena que você é corintiana. Eu sou corintiana? Ah, você é corintiana. Que pena, hein? Mas os outros... Os outros são de páscoa. Ah, os outros são tudo sangue bom. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o braço tá subido, né? Vai, vai. Vai quietinho, vai quietinho. Mas o balão, mata ele, seu polícia. Como é que você não tem medo? É que você não tem medo. É que você vai. Não, é que você vai. Eu quero metido no balde. Boa noite, Lordelo. Pelo local, a ocorrência inicialmente pensávamos que seria mais complexa, tendo em vista que uma mulher estava com surto, estava em posse de faca, ameaçando familiares. Porém, chegando no local com as viaturas, com apoio, a senhora estava transformada devido a ter ingerido bebida alcoólica misturada com entorpecentes. E por falta de equipes do SAMU, os familiares optaram em colocá-la no próprio veículo da família e com o apoio e a escolta de uma das nossas equipes, acompanharam eles até o hospital Jardim Ivo. Vamos agora ao caso da maconha perigosa, que vem virando febre entre usuários de drogas em todo o Brasil. Para quem não sabe, a maconha K2, ela é modificada geneticamente para proporcionar um efeito alucinógeno maior e pode ser fatal para quem consome. Olá, Lordela. Operação de risco. Nós estamos em Várzea Paulista, uma operação de combate ao tráfico de drogas. Eu, Leandro Basson, policial civil, sou secretário de segurança pública aqui. Estou acompanhando o delegado Palombo, do Kenji, meus parceiros aqui da Polícia Civil. Várias demandas aqui, reclamações de tráfico de drogas na cidade. A gente vai checar e se vagabundo estiver traficando, vai para dentro, sem dó. É hora de ação, né, doutor? É isso aí, é hora de ação. Bora para cima do crime. Os policiais se dirigem para o local, mapeado durante a investigação. Fala, polícia, como é que está a situação aí? Por outro lado, estamos escondendo esse pezinho de jaca aí, ó, perto desse pneu. Então é o seguinte, ó, situação de tráfico realmente comprovada no local. A gente está indo até lá para tirar o traficante de circulação e apreender a droga. Se a gente vai lograr êxito aí e pegar, a população está informando toda hora, falando que eles estão montando um biquinho na porta da casa deles, isso não pode acontecer. Vamos checar e tirar esses vagabundos da rua. Para, para, para que eu vou pegar. Para, c******, polícia, para. Duas mãos na parede, duas mãos na parede. Vai, você sabe que eu estou aqui. Abre a perna, abre a perna. Onde que está a mula? Eu só vou buscar a mula, eu não quero te ferrar, você entendeu o que estou falando? Ah, eu estou traficando mesmo. Eu sei. É você? Quanto você ganha perdi aí? Eu? Aqui, dá, dá, dá. Cadê? Eu vou buscar a mula para não, para, para, para te ajudar. Hã? Eu vou falar a verdade. Tá, tudo bem. Vamos bater a mula lá, então. Senhor, agora acabou, estou lá bebendo. Não está. Eu sei onde é que está a droga, você vai mentir para mim? Eu estou monitorando. Eu vim com a verdade. Tá, o que está na... Quanto tempo você está traficando aqui? Eu? Tem quantos anos? Tem 21, senhor. Quanto tempo você está no tráfico? Um mês e uma semana. Você tem passagem já ou não? Tenho, senhor. Como que é teu nome, menino? Tá, você acha que é bom traficar na porta da casa dos outros? Pode vir, pode vir. Você acha que é bom ou não? Não. Vamos lá buscar a mula rapidinho, que eu sei onde é que está perto da árvore lá, certo? Eu estava tirando a camisa aí, né, Paulo? Entendeu? Você sacou a gente? Por que você estava tirando a camisa? Mas perdeu. Não, eu não tirei, eu estava do lado errado, senhor. Entendeu? Você estava sacando a gente na pegada, né? Olha, tem um pessoal subindo ali. É nosso? Não. Não, né? Vamos subir comigo. Segura aqui que eu vou levar ele. Vai. Na moral. Pegando a presença ali, senhor. Se você sair correndo... Eu não vou correndo, senhor. Eu vou tratar você com o devido acordo. Não vou correndo. Para de traficar na porta dos outros, cara. Você não sabia que eu ia te cagotar ou não? Aguarda, foi. Eu sei que está perto da árvore ali. Você quer me entregar ou quer que eu pegue? A nossa justiça muitas vezes entende que isso aí tem que ser solto rapidamente. Só que ele é solto amanhã na audiência de custódia. Daqui um dia está de volta. É o tempo de acabar a chuva e ele está solto, né, Leandro? É, exatamente isso. É o tempo de acabar a chuva. É muito revoltante isso. Porque a polícia literalmente enxuga gelo. Muito provavelmente esse traficante vai sair na audiência de custódia. É muito triste isso. Porque enquanto isso ele vai viciando um monte de pessoas do bem. Inclusive adolescentes e crianças. Já informou que ele está embaixo da árvore, né, Bassão? Aqui, ó. Está na mão. Olha aí, a droga aí, ó. Está na mão, ó. Cai até um pino aqui, ó. Olha aí, cai o pino aqui, ó. Cocaína, crack e maconha. O dinheiro estava com ele. Lá, descida lá. A casa caiu aqui pra ele, né? Aqui não tem, ó. Não adianta oprimir a população que a gente vai bater direto. Embaixo de chuva eles vendem drogas, né, Bassão? Eles não têm dia, não têm hora. Não tem tempo ruim pra eles. Eles estão incomodando a população aqui e a gente não vai deixar. A gente tem informações aqui, trabalhando com a polícia civil aqui da cidade. Vai chegar no dono do ponto de venda também, entendeu? Não vai ficar só um pequeno, não, né, senhor? Aqui é sim, senhor, ou não, senhor. Vou te fazer perguntas específicas, tá? Seguinte, quanto você ganhava por dia? Papo reto. Não, eu quero meu direito, eu não vou responder, senhor. Não? Você falou que estava traficando o quê? Não, estava traficando. Acabou minha droga, eu fui lá pra baixo, lá. Entendeu? Entendi. Beleza, aí você responde o que você quiser. Pra mim, põe o nariz de palhaço em mim, tá bom? Você pode falar quanto você está ganhando por dia pra traficar? Será que você falou que estava traficando? Senhor, eu estava trabalhando por necessidade, entendeu? Ok. Eu não consigo arrumar um trabalho, porque eu já fui preso, entendeu? Qual é que você foi preso? É... Eu fui no tráfico, entendeu, senhor? Mas eu aqui. Mas você tentou trabalhar já? Tentei. Você foi tentar emprego já aqui ou não? Sim. Aí não conseguiu, partiu pro tráfico. É, melhor que eu passei pra tráfico. Você está morando aqui na cidade? Estou. Com quem você mora? Com a minha mãe, Paulo. Eu sou a mãe, sozinho? Tem filho, casado? Tenho filho. Quantos anos tem seu filho? Nove e vinte. Puxa vida, velho. E agora? Eu afirmou ele, João Paulo. Eu afirmou ele. Você não lembra de mim? Nove, foi na casa do outro. Não, olha, foi na droga. Foi assim, entendeu? Foi droga minha. Você já rodou comigo uma vez, não rodou? Foi sim, não foi? Ou não foi? Foi com quem você rodou? Foi com a mãe da Lice, na Ró. Entendeu? Foi com o cara da... Foi encabe, foi droga mínima. Com o pessoal da minha equipe você rodou? Com ele? Até quando você quer continuar nessa vida aí? Está precisando sair, senhor. Eu não vou deixar minha filha passar fome, nem minha mãe passar fome. Então a oportunidade... Quando você perguntou pra mim, eu fui na verdade, correto? Não, não, legal. O papo é reto aqui. Ninguém vai esculachar você. Você fez a opção de entrar no tráfico e rodou. Você sabia que o PATI aqui tem um monte de emprego aqui na prefeitura pra esse tipo de coisa? Quando você sair da cadeia, quando você sair da cadeia, você me procura no PATI que eu vou arrumar um trampo pra você. Você entendeu o que eu estou falando pra você ou não? Olha pra mim, confia. Total entendimento, entendeu, senhor? Tá? Eu só não quero mais você traficando na cidade aqui. Caiu, tá arrependido, é a segunda vez, mas não tem o que fazer. Tá passando necessidade, mas tá traficando. Aí não tem como, né? Tanta gente que precisa do emprego, que precisa, vai trabalhar honestamente, não vai traficar. Isso pra mim não é desculpa. Espero que daqui pra frente ele reflita agora que ele vai pra cana de novo e depois não continue nessa. Então toda vez que ele cair, ele vai pedir desculpa, vai falar, porra, não tinha emprego, eu não consegui. Oportunidade tem. Tem aqui, ó, é a prefeitura pra ele se inscrever aqui e entrego. Já dei a letra pra você. Ó, meu nome é Basson, vai lá que eu arrumo um trampo pra você, filho. Agora, traficar não rola não, tá bom? E você tem que se preparar pra próxima vez você sair e não voltar a cair na minha mão de novo, você entendeu? Correto. Essa droga que foi apreendida com o traficante aqui, nós temos maconha, nós temos crack, nós temos cocaína e uma maconha que ela é modificada ou misturada com alguns produtos que ela chama K2. Ela vem derrubando a molecada por aí. Isso aqui tá deixando os moleques atordoados, tá acabando com a vida das pessoas. Eu tenho imagens passadas por pessoal da população, de adolescentes jogados, vítimas desse entorpecente. Eu digo que é vítima porque ele fica viciado nisso aqui e cai. Né, delegado Palomba? É, exatamente. Drogas nunca é bom. Os bons chamam a maconha, então, vigi seus filhos e mantenha eles longe das drogas. Vigi. O pessoal do pai e da mãe é vigiar, pra não acabar viciado numa porcaria dessa. E o K2, essa nova droga, ela é mortal. Ela tem acabado, além do crack que já acaba, a gente tem mais uma droga nova aí pra destruir a nossa juventude. Esse tipo de maconha, conhecida como K2, tem um poder devastador. Nas imagens que você vê agora, dependentes ficam totalmente fora de si após usarem a droga. O efeito do entorpecente é muito mais forte que a maconha convencional. O viciado fica inerte e, em muitos casos, pode ter desmaios, alucinações e até convulsões. A toxicidade intensa transforma humanos em verdadeiros zumbis. Mas aqui, o combate do trato vai ser incessante. O pai chegou sem dó de vagabundo. E vagabundo, padrento, droga apreendida. E a gente vai atrás cabeça agora, junto com o apoio da guarda municipal aqui de Vazia Paulista. Vai ser que a merda pode esprima agora. Vai pro DP aqui. Pro DP aqui de Vazia Paulista, aqui. Delegado atuante, que faz um grande trabalho no combate aí. A gente faz esse apoio à força de segurança que é a polícia civil aqui da cidade. Deus abençoe a todos e o Pai chegou. Pai chegou. Pega a faca! Pega! Deita no chão! Pega a faca, cara! Deita! 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 Deita no chão! Deita! Aceita! Deita! Recebemos uma denúncia de cárcere privado. Um indivíduo possivelmente armado de faca, com familiares, há crianças. E está uma situação desagradável. Estão indo lá para tentar resolver no local. Toda cautela é necessária. Os guardas da Romo desembarcam para apoiar na ocorrência. Os guardas da Romo desembarcam para apoiar na ocorrência. Os guardas da Romo desembarcam para apoiar na ocorrência. Ele não está batendo nenhum vagabundo. Ele não está batendo ninguém não, João. Por que me deitou assim, então? Por que me deitou? Põe a mão para trás! A mão? Por que isso aqui? Por que isso aqui? Por que isso aqui? Põe a mão para trás. O seu bem aqui. Vem do que? Vem do que? Humilação. Eu não estou reagindo em nada. Vira do que? Eu não estou reagindo em nada. Vira do que? Olha o tanto de policial. Meu Deus do céu. 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 Vai, Fim. Isso. Vai, Fim. Vai, Fim. Vai, Fim. Você está fazendo nada com nenhum bandido não, Fim. Com nenhum bandido não, Fim. Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca, Fim? Faca? Faca do que? Faca do que? Faca do que? Quem está ameaçando do que? Ah, gravando. Por que você está com uma mulher dedicada aqui, hein? Com as crianças? Sim, vamos conversar. Vamos conversar com um homem. Você quer conversar? Grava aí, ó. Sim, adulto, natural. Sim. A perna. Sem bater. A perna. Ninguém está te batendo? Oxi. Ninguém está te batendo, não, Fim. Batendo aqui não está, não? Colabora, Fim. Colabora. Estou com a perna aberta. Estou com a mão aberta. Não. E quantos anos, Fim? Dente quando você bate na sua mulher? Eu nunca bati nela. E por que você está prendendo a dedicar? Eu prendi ela? Isso. E eu amecei com a faca? Isso. Você prova? Você está falando? Você prova? Eu ouvi você jogando a faca ali. Pega a faca lá. Vamos pegar a faca lá. Vamos pegar a faca lá. Vamos pegar a faca lá que você está falando? Eu vou pegar a faca lá, hein, Dio. Ele falou que vou pegar a faca lá. Eu vou pegar a faca lá e você jogou lá, tá? Vamos. 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 O rapaz continua batendo boca, como os homens da Romu. Estava com a agilha da sua esposa aqui, rapaz? Estava. Você viu? Estava sim. Você viu? Você prova? Você viu? É o bichão mesmo. Você prova ou você viu? É o bichão mesmo, né? Estou perguntando. Você prova ou você viu? Falar é fácil, né? Quem está de fora, né? E ela? Ela vai agarrar. Vai agarrar três crianças lá. É, cara. É esse pequenininho. Desse lábio. Desse lábio. Vai. Vai. Pelo amor de Deus. Essa faca aqui que você estava aqui. Olha só. Você tem que provar. Vamos tirar uma testemunha? Você é o bichão, então, né? Sim, vamos. Na hora de ameaçar uma mulher, você é o bichão, né? Vamos testar. Vamos testar? Vamos testar, então? Você prova o que você está falando? É isso mesmo? Sim. Você é o bichão, então, né? Na hora de ameaçar com essa faca aqui é fácil, né? Sim. É isso mesmo, né? Sim. Sim. Não tem nenhum processo criminoso. Não. Você está provando que você está falando aí com a faca aí? O que é essa? Você está provando que você está falando com a faca? Você está provando que eu peguei na faca? Estou perguntando. Você está provando que eu peguei na faca? Não. Você prova que eu peguei? Não. Não, não, não. Alguma situação de droga que eu pensei... É, eu bati a boca ali agora no chão ali. Tá, tá. Então essa faca aqui não prova não? Graças a Deus, não. Você não me chica? É, porque você deve me dar... Não, não, não. É, você está me acusando? Não, não. O cidadão aí estava ameaçando a esposa com essa faca. Estava em cárcere a esposa do mesmo aí, entendeu? Nós chegamos aí e tivemos que arrombar a porta para preservar a integridade física tanto da mãe quanto das crianças. Duas crianças em posse aí do mesmo aí. Segundo o mesmo aí não tem processo criminal, porém, estava com essa faca. Estava ameaçando a mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa. Desenvolvindo o mesmo, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa... Vai! 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 Deita no chão! Deita! 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 Olha só. Vamos fazer o seguinte. Não, assim, empurrada, né? Mas eu me sinto agredir. Então, vou chegar perto de mim já. Então, perfeito. Mas vamos fazer o seguinte, então. A senhora tá com a mão machucada aí. Pra fazer tudo isso. A gente vai conduzir a senhora. Que foi? A gente vai conduzir a senhora. Minha mãe. A gente vai conduzir a senhora até a delegacia. Vai conduzir ele também. Mãe, você acalma, tá bom? A senhora conhece o rapaz? A senhora é o que deles? Cunhada. Cunhada. Ele faz uso de droga? Alguma coisa do tipo? Vai risando pra ver. Pelo que eu sei. Ele sempre tem essa atitude de ficar agredindo a esposa. Gritaria. Foi a primeira vez essa situação. Segunda vez já. Assim, violento. E agora trancou a porta. Ameaçou. Agora ela já tá querendo amenizar. Ficar do lado dele. É complicado. É complicado. Na realidade, assim, é mais por conta da minha mãe. Porque, né, que a gente vem correndo. Sim. Porque eu não me meto. Sim. Eu sou a mãe dela. E o que que manda aqui tudo sou eu. Eu tenho 67 anos. A senhora é matriarca daqui, né? Eu sou. Eu sou a comunista da casa. É. Sou impertente. Eu não me meto direto. Agora eu tenho o meu nariz. Não parece focar o meu olho. E todo mundo aqui é parente. Pelo que eu tô vendo. É neto. É filho. Vai chegar bisneta pra mim. Tudo é neto meu. Tudo é neto das minhas filhas. Que moram aqui por perto, né? Todas essas coisas. Elas vêm correndo, né? Como essa menina. As crianças caem no chão chorando. Para, pai. Para, pai. Rebetou tudo a casa dela. E batendo nela. O meu foi. Você vê que eu me chutava. E o pai. Dando pesada assim. Quando pegam no sofá. Bateu em quem? O pai dele na mãe dele. Ele bateu em quem? Onde era um covarde? Eu tenho histórico de covarde. Ele é. Ele era um covarde. Isso é vergonha. E é sonso. Quando ele tá bom, é um monte de pessoa. Mas quando ele bebe. E eu acho que ele faz a sua carinha dele. Se transforma. Se transforma. É. Isso é verdade. Entendi. E eu não consigo nem respeitar a senhora aqui, né? Não. Não me respeita não. Eles acham que eu sou um boneco de papel, sabe moço? Não tenho respeito de ninguém aqui dentro de casa não. Se eu não tenho autoridade mesmo aqui dentro de casa, não. Se eu não tenho autoridade mesmo aqui dentro da minha casa. No esquital, a casa da minha revolução. Eu não aceito safadeiro na minha casa. Eu não aceito. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas e honestas. Ele só bebe ou faz algum uso de droga, senhora? Moço, tá avisando pra ver. Mas a senhora já viu alguma vez? Usando droga, alguma coisa ou não? Eu não posso nem falar nada, viu? Não posso nem falar nada porque eu não sei, né? Ele tava bem alterado, viu senhora? Ele trancou ela, começou a gritar, ameaçar. A gente chegou, já chegamos pra tentar resolver já. E conseguimos acessar, assim. Então arrumbe a porta. A senhora utilizou a porta para arrumar. A senhora utilizou a porta para arrumar? Pode arrumar, porque se tiver alguém morto aí, vai ter que sair. Agora tá com cara de santo, não, não fez nada. Pode chamar a polícia, pode chamar que eu não tenho medo não, entendeu? Santo não. Pelo contrário, ele tá bem agressivo. Você viu, né? Eu vi, os policiais tiveram que conter aqui. Por sério. Ainda bem que você viu a história. Agora eu vou te chamar de pra minha filha? Isso. Ainda bem que os policiais chegaram na hora, né senhora? Tem alguma coisa pra falar pros policiais aqui em agradecimento? Eu agradeço. Eu agradeço muito eles terem vindo. Me socorrer. Socorrer minha filha e minha neta. Mesmo que ele faça tudo pro nosso filho, mas ele não tem valor. Mas eu amo meus filhos, minha família. Minha família são meus filhos. Eu não tenho mãe nem pai. É tudo falecido. Eu agradeço ao policial. Que bom coração que vieram e resolveram esse problema. Os senhores acompanharam a ocorrência onde detivemos um indivíduo. Trouxemos para a delegacia, apresentamos para a delegada. O indivíduo está à disposição da justiça. Um rapaz resolveu acelerar quando ele viu a viatura da polícia. A equipe da operação de risco, junto com os policiais, foram atrás desse motorista fujão. Ao ser abordado, os agentes descobriram que o carro era roubado. O malandro alegou que iria ganhar 600 reais para transportar o veículo. Será que os policiais acreditaram na versão desse cara de pau? Acompanhe. Tem um veículo fugindo da viatura aqui. Veículo. Veículo montana. A princípio está custando produto de furto. O motorista acelera cada vez mais para escapar da polícia. O piloto de fuga sai do carro e tenta fugir a pé. Fim da linha para o bandido, que tentou escapar da cadeia. O veículo bateu. Não, é hoje é um ato, é o seu ou o seu do outro marco? Quem deu a voz pra vítima, foi você ou eu, caralho? Você estava no carro e não queria que a voz. Vamos usar o local. O cara era acompanhado até aqui, né? É, ele passou por nós próximo da... Pelo Palanque. Saindo da estado do Palanque. É alta velocidade. A gente já tinha conhecimento que ele tinha passado no radar da Jakub V6 e da Ayrton Senna. A gente deu uma chicada, visualizou o emplacamento, jogou de imediato. Ele se invadiu da equipe, né? Chegou aqui e perdeu o controle ali pra entrar. Mas a gente conseguiu ainda grudar onda. Dois indivíduos presos aí? Não, a princípio só um, só esse daqui. O outro tava passando, a gente tava verificando melhor. Ah, toquei. E aí, você teve passagem pela polícia? Por que que você fugiu da viatura aí? Carro roubado? Roubido. Já. Você que roubou? Você tem o que assinado? Hã? Dois tráficos? Você mora aonde? Você é do Diadema? Você veio de lá com esse carro? Eu perdi o carro, tá na minha frente. Não entendi. Eu perdi o carro, tá na minha frente. Qual que era o carro? Foi você que roubou esse carro ou tava só trazendo? Foi o que roubei nos anos atrás aí. Você ia vender por quanto esse carro? Sei lá, quanto caramba. Mas tava encomendado o carro. Eu perdi o carro. Eu perdi o carro, tá na minha frente. Tinha o carro? Você tava escoltando o carro, o ladrão? É, tinha um carro na minha frente. Tinha um carro... Noscoou, foi embora, sei lá. E esse maluco de azul, quem que é? Por isso não, esse carro... Quem que tava com você no carro? Tava só eu no carro. Entendi. Tava só eu no carro também. Só você no carro. Você ia levar o carro pra... Eu ia levar o carro. O carro que tava na minha frente. Moscou, Ciro Adinho, Ciro Adinho, Ciro Adinho, Ciro Adinho. Ahn. Ele não gostou de sair, sei lá. O carro foi... Você tava levando o carro pra um local... Provavelmente pro desmanche. Provavelmente sim. É. E você ia receber quanto por isso aí? 500... Não entendi, fala de novo. 500 e 600 reais. 500, 600 reais. Hã? Talvez que não. É, você vai receber mais, mas eu só recebi isso. Quanto você recebeu? 500 reais? 500 e 600 reais. Aí deu um azar. Travou com a aventura da Força Ataca. É isso aí, senhor. É isso aí, senhor. Pelo que ele falou pra nós aí, ele tava acompanhando outro veículo que ia conduzir ele até o lugar onde é o desmanche. Porém, ele se perdeu do rapaz. A viatura se... Deparou com a viatura, tentou se evadir, acabou batendo e agora foi preso. Um rapaz precisou tirar um documento novo no Poupa Tempo na capital paulista. Ao se identificar, constou no sistema que ele era procurado pela justiça. Aí o azarado recebeu um par de algemas e foi parar na delegacia. Chegou pra gente aí uma denúncia de um suposto cidadão aí que tá procurado pela justiça. Tava aos arredores aqui de uma das bases nossas aqui da Polícia Militar. E a equipe tá encostando aqui pra poder averiguar pra ver se colhe maiores aí referente a esse indivíduo. Os policiais localizam o rapaz. Os policiais localizam o rapaz. Beleza? Aí condução pro DP e apresentar lá, ver se tá... Deixa eu puxar a maioria lá pra ver. Que falta lá no tal gemado, revistei, tá com você. Tá bom. Você veio tirar o RG? Como é que é? Tirar o RG, eu acho que acabou conseguindo capturar. Você é de que cidade? Sou de São Paulo. São Paulo? E aí você tá procurando pelo quê? Não sei no momento, não sei. No momento eu não sei, não. Você já foi preso pelo quê? Assalto. Assalto? Você acha que é por isso? Assaltou o quê? Assalto. O carro? Foi preso uma vez só? Uma vez só. Tem seis anos. Quanto dos 5x7 você tem, filho? Um só. Um só? É. É baseado em quatro. Ele é contínuo. Onde foi? Jornalense. Qual rua, você lembra? Agora não. Agora não. Que veículo que foi? Põe a mão pra trás. Que veículo que foi? Que veículo que foi? Foi um ******. Eu tava com mais gente então? Tava. Tava em quantos? Tava em quatro. E você foi condenado a quanto? Condenado a dez meses. Metade dela. Tivei seis anos e dez meses. Você puxou aonde? Puxei Suzano, passei em Mogi. Depois de Mogi fui pra 018, pra Caimbo. E quando? E quando que você saiu? Faz um mês que eu tô na rua. Um mês? Um mês. Você saiu do Saidinho ou não? Não, saí de vez. Saí de vez? E você tá procurado por quê? No momento eu não sei dizer ainda não, senhor. Porém, igual eu passei pra eles. Deixa a mão pra trás. Eu fui lá do Barra Funda. Uma hora de campanha que me atendeu. Fiz ela na caminhada que são 90 dias que eles dão o máximo. Meu processo veio de lá pra cá. Então eu não tive como dar baixa na captura lá. Eu acho que deve ser por isso. Entendi. Você vai responder em liberdade então o resto? Eu tô com o Abaná na mão. Tá. Cadê? Onde sua mãe mora? Também mora aqui um ******. Ela falou pra ela que você vai pra delegacia. Ela ficou comigo que ela veio pra tirar o IG. Ela sabe qual que é o DP que você vai? Sabe. Um T9 DP? Vou precisar tirar o GMO ou você vai na boa? Não, tô de boa. Tá com alguma coisa no bolso? Não, sou. Nada. Isso aqui é o que? É facada? Tiro? Não, é cirurgia mesmo. Cirurgia do que? Eu fiz uma pessoa no meio que colocou o intestino pra fora. Hã? Ficou o intestino pra fora. É. Entra aí filho. Deixa o seu boné aqui comigo. Aqui é uma das nossas bases da Polícia Militar. Ao lado a gente tem um pouco a tempo. Normalmente o pessoal vem aqui pra poder tirar documento, né? Colher algumas informações. No momento que vai fazer a consulta aí do cidadão, eles puxam os antecedentes criminais pra ver se tá tudo certo. Numa dessas consultas veio a consultar o indivíduo como procurado e a gente vai levar pra delegacia pra averiguar a maioria. Olha, muita gente ainda não sabe. Eu fui banido no Instagram de forma injusta. Tenho absoluta certeza que criminosos que assistem e sabem do meu trabalho acabaram me denunciando. Perdi meu perfil de muitos anos. Então, quero te apresentar e quero recepcionar você no meu novo perfil. Tô começando do zero, que é o Jorge Lordelo Real. E conto com a sua presença aqui nesse novo perfil. Muito obrigado pela audiência desse sábado e fique agora com o programa divertido que é o Céu ao Limite, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite. Tchau.